Vamos dar um pulinho mais uma vez em Bauru, porque a polícia rodoviária do Centro-Oeste Paulista fez uma grande apreensão de maconha em Bofete. Isadora Venturini vai contar os detalhes pra gente ao vivo agora. Vamos lá, Isa. Fabiano, foi durante o patrulhamento na rodovia Presidente Castelo Branco que a polícia militar rodoviária encontrou esse veículo abandonado. Acontece que a equipe já tinha recebido informações que esse veículo já tinha fugido de uma abordagem da polícia rodoviária na mesma rodovia, só que em um outro trecho. Neste momento, então, os policiais realizaram diligências ali pela rodovia pra ver se conseguiam localizar o veículo e eles encontraram esse carro em uma área de mata abandonado, sem o motorista. Quando eles abriram as portas e o porta-mala do veículo, eles encontraram uma grande quantidade de maconha, mais de 1.440 tijolos de maconha, que totalizou aí na pesagem 900 quilos da droga. Ainda dentro do veículo, eles encontraram também um rádio que estava funcionando, ou seja, o motorista devia estar recebendo informações de uma outra pessoa a respeito da fiscalização da polícia militar rodoviária e também informações do documento do carro que eles fiscalizaram ali no documento do carro, que esse veículo era do Paraguai e que ele teria sido roubado no país e aí essa pessoa utilizou esse veículo pra fazer o transporte da droga. Pois é, os caras vão lá, furtam, roubam carros e depois colocam aí pra transportar droga. Ó a quantidade ali, ó os policiais. Aí é trabalho eficiente, meu amigo. Aí você tá falando da polícia militar rodoviária através aí do tático ostensivo que atua e faz um trabalho ostensivo importante combatendo o tráfico de drogas. Descarrão de luxo, né? Que foi aí surrupiado do cidadão pra poder ser usado pra transportar droga, né? Então o cara percebeu que poderia dar errado, ele abandonou o carro e desapareceu. Trabalho importante da polícia, Isa. Com certeza, Fabiano, né? Quase uma tonelada de maconha, mais uma grande apreensão aqui do centro-oeste paulista e da região de Botucatu, né? Que bofete é próximo à cidade de Botucatu, é a maior apreensão do ano feita pela polícia militar rodoviária. Toda essa droga e o veículo foram levados, né? Para a delegacia, para a polícia civil, onde foi feito o boletim de ocorrência. Infelizmente, o motorista, o condutor do veículo, a equipe policial não conseguiu localizá-lo. Ele, então, está foragido ainda. Mas com certeza a polícia civil, a polícia militar, enfim, em trabalho aí em conjunto, vão conseguir localizar esse motorista futuramente e ele será preso com certeza. Muito bem, valeu, Isa. Obrigado.